Disney é uma Disney. Aí tipo, ah, mas por que que é uma resposta se ninguém te perguntou nada? Mas a música é uma pergunta, é quem tava lá? E eu falei que eu tava. Então já é, quando eu digo também na rima que é um direito de resposta, é por aí, porque na verdade a gente é invisibilizada sistematicamente e não é por esses caras, é tipo uma estrutura inteira que tá aí pra isso, sabe? Então meu direito de resposta é a tudo isso, é a toda essa violência.